No sábado, um homem foi atingido por 12 tiros. Ele foi executado, não é? Olha, lá no distrito de Doutor Oliveira Castro, em Guaíra. A vítima precisou ser trazida para o hospital de Toledo, mas não resistiu aos ferimentos. Veja só, ela foi gravemente ferida pelos disparos, não foi executada, não é? A Roberta Cunha vai agora trazer os detalhes dessa situação. Ela vai contar para a gente. Eu já fui aqui, né, me adiantando a informação, porque, cara, é muito tiro. E a pessoa teve sorte de se conviver do local. Roberta Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Uma ótima semana para você também. Nos conte os detalhes dessa triste ocorrência. Oi, Paranga, bom retorno para você. Uma ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. Este homem de 52 anos ficou gravemente ferido, como você mesmo disse. Ele foi rapidamente socorrido por uma equipe do SAMU de Guaíra, levado até a unidade de pronto atendimento da cidade. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado aqui, entubado e trazido até o Hospital Bom Jesus, aqui de Toledo, onde permaneceu internado até ontem, que infelizmente não resistiu e acabou morrendo. No local do crime, a polícia militar encontrou várias cápsulas de espingarda calibre 12. Também a equipe fez uma varredura ali para tentar identificar esse possível atirador, mas, infelizmente, ninguém foi encontrado. O corpo desse homem foi levado até o Instituto Médico Legal aqui de Toledo e agora está a cargo da polícia civil e investigar esta ocorrência.